equipamentos depois também nunca sabia o que ia acontecer era boa sim boa noite, estamos ao vivo mais uma às vezes aborrece-me repetir isto mais uma emissão é uma emissão do Odmir Livro Podcast é certo e é uma emissão daquelas de história e antes de entrarmos na história vamos passar aqui o nosso genérico, se eu o encontrar está para aqui perdido oi Adminha da Weaver Podcast Boa noite António Coresma Boa noite Então estamos aqui Boa noite Marco Disseste boa noite é o tempo Antes de começar isto Eu não é sempre que faço interrupções Para cumprimentar as pessoas que nos cumprimentam Logo de imediato Para não interromper a conversa Mas como ainda não começou Bem-vindo Nós temos nas últimas emissões de História Falámos, caracterizámos um pouco Aqui a vida de Mil Fontes E portanto é incontornável o assunto do mar Do rio e do mar E a importância que tem a atividade marítima na economia e na vida das pessoas E nessa sequência entendemos que o tema que trazemos aqui hoje Será pertinente Na medida em que isso Desde a fundação de Mil Fontes Até ao século XIX Um dos avanços que notámos que não foi feito na costa Portanto a costa alentejana Era uma costa escura E então Qual é a importância António Quaresma Do alumiamento desta costa então O alumiamento da costa É uma importância Que é sentida É uma necessidade Que é sentida Desde tempos remotos Todos nós conhecemos Uma das maravilhas do mundo antigo O farol O farol de Alexandria Do século III a.C. Que Balizava a entrada desse porto Desse porto O porto de Alexandria A cidade de Alexandria Que hoje fica no Egito E que deu o nome aos faróis E que deu o nome aos faróis Da seguinte forma O farol ficava numa ilha chamada Faros Numa ilha mesmo Junto ao porto de Alexandria E o facto de se chamar Faros a essa ilha Deu o nome ao próprio farol E daí Deu o nome a todos os faróis Portanto Nas línguas latinas A palavra farol É proveniente do grego Faros Que era a designação Dessa ilha Que ficava junto Ao porto de Alexandria E na qual Foi construída Essa grande torre No topo da qual Se acendia Uma enorme fogueira Para dar indicação De presença Aos marinheiros Portanto A farolagem A construção de faróis É uma coisa muito antiga Na história da humanidade Mas Mas aqui na De facto Na costa alentexana No século XIX Quando se dobrou A primeira metade do século XIX A costa era totalmente Escura E isso Numa altura Em que a navegação Se estava a expandir Em que portos Como o de Sines E mesmo até o de Mil Fontes Barra ou de Mira Se estavam a expandir Em termos de movimento De embarcações E de quantidade De carga Transportada A verdade é que Não era Não havia Sinais luminosos Na costa O que O que Tornava a navegação Muito mais perigosa Sobretudo à noite Evidentemente Portanto O que nós vamos encontrar Na segunda metade Do século XIX É exatamente isso Uma costa Muito escura E portanto E essa E essa lacuna Boa noite Cristina E essa lacuna Era uma lacuna Identificada Inclusivemente Pelas autoridades Locais Que no fundo Já reivindicavam Já pediam Essa Que essa obra Se realizasse Que se fizessem Planos de Alumiamento E balizagem E balizagem Da costa Mas Então se calhar Passávamos Nós compreendemos Hoje aqui Três pontos Da costa alentejana Portanto Que é Sines Vila Nova de Mil Fontes E o Cabo Sardão E se calhar Começamos por Vila Nova de Mil Fontes Ou então Antes disso Podemos ver A localização Desses três Desses três pontos Sim Então Vamos a isso Para se Sabe aqui Não Não Este aqui Desculpa Assim Portanto Este mapa Representa Representa A parte Meridional A parte Sul Do país De Portugal E mostra Três pontos A vermelho Que são Os três Faróis Que nos propomos Agora falar Que é o Farol Do Cabo de Sines Que foi Foi edificado Em 1880 Portanto Foi o primeiro Farol Da costa alentejana Depois de muitos Pedidos Das próprias Autoridades Municipais E no quadro De um grande Crescimento Do movimento Marítimo Que era um movimento Que se fazia Inclusive Com portos Estrangeiros Com portos Do norte Da Europa Inglês Alemães Com portos Do sul Da Europa E do Mediterrâneo No fundo Essas solicitações Das autoridades Locais Da Câmara De Santiago Por exemplo Refletiam As necessidades Refletiam As necessidades Locais E naturalmente Os interesses De quem Estava ligado À navegação Às pessoas Que estavam ligadas Ao porto E aos navios E às mercadorias Claro Mas antes disso Eu quero assinalar Uma questão Nós vamos Tratar Destes três portos Mas evidentemente Não são só Estes três portos Que têm luzes De sinalização Para a navegação Os pequenos portos Que hoje em dia Existem Os pequenos portos De pesca Que existem Na costa Lentexana Por exemplo Na costa Do Na costa Do Conselho De Odmira Esses pequenos portos Também têm luzes Para serviço local Muito local Um dos primeiros portos E o principal porto Da costa De jane Porto de pesca É o porto do canal Ele foi construído Nos anos 30 Na imagem da esquerda No outro lado Ao lado Vemos uma fotografia Da construção Da muralha Do canal Portanto São duas fotografias Dos anos 30 ainda Que mostram essa A construção Do porto do canal Podemos mostrar Nós temos aqui Do lado esquerdo Uma foto Feita quase Praticamente Desde o início Ainda nos anos 30 Ainda Provavelmente Nesta altura Não tinha Qualquer Qualquer luz Porque Porque Inicialmente É possível Que nem sequer Tinha sido considerada A colocação De qualquer luz Vemos que era Um porto pequeno Hoje em dia Ele chega até lá A falésia E portanto Não temos aqui À vista Qualquer luz Mas na fotografia Da direita Chamamos a atenção Ali para aquele Pormenor Do lado direito Da fotografia Que está assinalado Com uma certa vermelha Precisamente Porque Esta fotografia Já é uma fotografia Mais recente É uma fotografia Dos anos 60 Já notam-se ali Além dos botes Algumas barcas a motor E vê-se Que existe Sobre aquela Aquela Muralha Aquele troço De muralha Vê-se Uma Uma armação Em ferro Que ostenta Um farol Não visível Existia um outro farol Uma outra luz Que permitia Estas duas luzes Permitiam Marcas Para o enfiamento Da entrada Do porto E para esclarecer Quem nos ouve O enfiamento Era composto Por duas marcas Duas marcas Pois Portanto Que tinham que ser Alinhadas Do ponto de vista De quem pretendia Entrar Precisamente No porto Por forma A saber a direção Exata Que tinha que seguir Para fazer essa Para fazer essa entrada Ora bem Mas não é de facto Estes pequenos portos Que nós vamos Contemplar aqui Vamos contemplar Os faróis Que Enfim Que Maiores Ou menores Achámos conveniente Contemplar Uma vez Que Além das luzes Com Um alcance Significativo Tinham também A residência Dos faroleiros Das famílias E das suas famílias Muito bem Vamos então Aproveito Para cumprimentar O Daniel Arruera Que já Estavam-se aqui A meter comigo Boa noite Marta Conceição Então Vamos Seguir Ora bem Então Vamos então Começar Por aquele Que foi o primeiro Farol Da costa Alentejana Farol E que era um farol Com alguma Era um farol Com alguma importância Era um farol Que 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 seguia Ao farol Do Cabo Espechel Portanto Um farol Lá mais A norte E Que Se seguia A esse farol Depois Depois deste Só Só se encontrava Em toda a costa O farol Do Cabo São Vicente Bem O farol Encontrava-se E encontra-se No cabo Esta é uma fotografia Aérea Do Google Earth Espero que A minha A tua pronúncia Em inglês É assim um bocado É assim um bocado Bárbara Mas O farol Naturalmente Quando o farol Foi construído A cidade de Sines Não era Não tinha a dimensão Que tem hoje Por outro lado O porto Não era Nada disso Que nós hoje lá vemos Hoje em dia O porto de Sines É um porto Muito grande À escala nacional E mesmo até À escala europeia Enfim Não atinge Não atinge as dimensões O valor O farol está localizado ali Na direcção daquela seta Pois exatamente O farol Mas eu ia dizer Que de facto O farol Sendo um farol Perdão O porto de Sines Sendo um porto importante E muito importante já Enfim Não se pode comparar ainda Com alguns portos Do norte da Europa Mas Como por exemplo Rotardão Ou esses Nós vemos ali De facto Uma seta Que indica o sítio Onde está O farol De Cabo Sardão Hoje Ele encontra-se Misturado E quase escondido No meio De todas aquelas Construções E estradas E depósitos Enfim É aquela Grande Aqui Encontramos Um Extrato De um postal Ilustrado De 1905 Portanto tem mais 100 anos Com a Imagem Do primitivo farol Era um farol Que tinha Tinha Primitivo farol De Sines Convém Convém A realidade Porque as pessoas Que nos têm visto Tem Nas primeiras Três emissões Tenho que Fazer esta Tenho que Meter aqui Esta Cunha no meio Que é Foram emissões Dedicadas a mil fontes Hoje estamos a abranger A Costa Alentejana E portanto Naturalmente Existem aqui Este edifício Para que não haja Confusão É o farol De Sines Farol de Sines No seu aspecto Primitivo O farol Que foi construído Em 1880 Repare-se Que é uma Como todos os faróis Tinha sempre Uma parte Que era a habitação Dos faroleiros Muitas vezes Também das suas famílias E uma torre Onde tinha Onde tinha A própria Luz Este farol Tem umas características Arquitetónicas Interessantes Repare-se que Além dos Das pilastras Dos cunhais Tudo Tudo em pedra Tinha no corpo central Uma 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 Forma Clássica E E Tinha também Algumas Uns terraços Onde podiam Naturalmente Os faroleiros Apreciar O mar E a navegação Que Por eles passava Este Este farol Acabaria por Ter Algumas Algumas Alterações Aqui Nós já Vemos Um pouco Diferente Temos Que A parte Que Era coberta Por Terraços Aqui já Tem telhados Naturalmente As umidades Começaram a fazer Sentir E Substituíram Os terraços Por telhados Continuamos A ter O frontão Triangular Clássico E Claro A torre Do farol Propriamente Dito Aqui Nós já Vemos o Aspeto Mais recente Do farol O farol A casa As habitações E as tantas Dependências Do farol Continuam Como vimos Na imagem Interior Mas A torre Foi Aumentada A sua altura Foi aumentada Isto naturalmente Perseguiu A intenção De Conseguir Um maior Alcance E portanto A torre Tem agora Salve-verro Mais sete metros Do que tinha antes Salve-verro Ora bem Portanto Em relação ao farol Hoje em dia Como se sabe E já A que referimos O Porto de Sinos É um grande porto E naturalmente Tem luzes Por todos os lados Luzes Enfim Que dirige navios E não só Mas o farol O farol de Sinos Continua a funcionar Continua a emitir Os seus sinais Que são reconhecíveis Por quem passa ao largo Hoje naturalmente A navegação Já tem outras formas De se posicionar Já não Não depende apenas Dos faróis Mas Mas Enfim No tempo Do GPS Até podia parecer Que os faróis Já não seriam necessários Para nada Mas eles existem E continuam a fazer O seu serviço Ora bem Chegamos a mil fontes Chegamos a mil fontes E temos aqui Uma imagem Que é Um painel de azuleiros Que se encontra À entrada do farol Nós chamamos farol Tecnicamente É um farolim Mas toda a gente Chama farol Claro E foi E há um azulejo Que neste momento Começa a ficar Já com algumas Das peças Retiradas Eu ainda Fotografei isto Na altura Que ele estava Completo O farolim De mil fontes Como disse antes Foi construído E como já Tinha-me referido Antes mesmo Na última Talvez no último Ou no penúltimo No último Talvez Olha Este agora Também não me lembro Se foi no último Se foi no penúltimo Mas já falámos nele Já falámos nisto Exatamente O farolim Foi construído Em 1889 Logo com a casa Com a casa Dos Do faroleiro E da família E Portanto Tem lá Ainda esta Esta Aqui vemos Duas fotografias Tiradas em 1940 São fotografias Que Que são Anteriores À fotografia Do Do farol Que nós Mostramos na última vez Em que Apareceu o senhor Martinho O senhor Martinho da Silva Que era o faroleiro Aqui Este Esta Estas duas imagens São anteriores Suponho que aqui Nesta altura O faroleiro Não tenho a certeza Absoluta Mas Suponho que o faroleiro Aqui era O senhor Ernesto Ferreira Pires Que tinha Uma governanta Chamada Luísa A dona Luísa Eles mantinham Uma relação Muito Muito Característica Que era Alvo de Alguma Alguma Chacota Por parte Da população Aliás O senhor O faroleiro Ernesto Ferreira Pires Tinha Uma máxima Bom Ele era um homem Muito Muito Abilidoso Para a mecânica Ele arranjava Máquinas De costura Arranjava Às senhoras Que tinham em casa As máquinas Variadas Ou empenadas Ele Arranjava relógios E tinha uma máxima Que era Relógios Mulheres E máquinas De costura É tudo Uma questão De sorte Então as pessoas Gostavam De repetir Estas máximas Do senhor Ernesto Ernesto Que por acaso Era meu padrinho Batismo E a necessidade Da construção De faróis Vem no âmbito De um plano Não é E este Neste caso O farolim De mil fontes Bem O farolim De mil fontes Também teve a ver Com novos Portanto Havia planos De base E depois Havia Havia aplicações Desses planos Através De normas Normas Que saiam A propósito Este foi Este teve Como base Um plano Feito em 1883 E portanto Pouco tempo Depois O farol Foi construído Em 1889 Como disse Era um edifício Era um edifício Como ainda hoje Um edifício Também tem Aquelas Características De edifício De fustade Embora Muito Simples Mas As próprias Aberturas As janelas O uso Da pedra O uso Neste caso Curiosamente Do azulejo Que reveste As paredes E que servia Exatamente Para Preservar As paredes Da umidade E da própria Sal Estes faróis Estes faróis De que vamos Falar Incluindo o Farolim De Mil Fontes Ficavam Podíamos dizer Que estavam Sempre em zonas Isoladas Estavam junto Ao mar Mas sempre Algo distantes Das povoações E sem Uma comunicação Uma via De comunicação Uma estrada No caso Do Farolim De Mil Fontes Que não tinha Uma estrada Era o caso O Farolim De Mil Fontes Ficava longe Da vila Mas muito longe E ficava muito longe Do ponto de vista Da própria distância É que Nos últimos anos A vila Aproximou-se Do farol De alguma forma Portanto Cresceu Para Poente E de alguma forma Aproximou-se Do farol Claro que Também Nesta altura Não havia a estrada A estrada É dos anos 70 Dos anos de 1970 Portanto Vir do farol À vila Era assim Uma empresa Que se fazia De semana À semana Eu recordo muito bem Do farol Do senhor Martinho da Silva Que vinha De semana À semana Havia um medo Altíssimo Que Ficava mais ou menos Onde é o rojo preto Onde a estrada Para o farol Sobe Aquilo ali Era um medo Muito alto E de facto Não era fácil Para ele se abastecer Tinha que atravessar Esse medo Exatamente A forma que se calhar A via de comunicação Mais melhor Para ir e vir à vila Seria Pelo rio Pois Mas geralmente Ele vinha Ele vinha a pé Mas de facto Para transportar Mercadorias pesadas A forma seria essa Era pelo rio Chegar até lá Desembarcar na praia E depois Tinha que subir Aquele medo Muito alto Mas Mas pelo menos Era mais Era uma distância menor E Medos altos Também Se encontravam Ao longo Ao longo De Uma das coisas Que Falando no Abastecimento do farol Precisamente Uma das coisas Que Que o Farol Precisava Era água E Estar a transportar Água da vila Era uma coisa Praticamente impossível É claro Que aquilo ali Construir Poços Para abastecimento De água Era sempre também Complicado Era possível O que é que Vemos aqui Nesta fotografia O que vemos Nesta fotografia São duas fotografias Da mesma Da mesma altura Da ruína De um antigo poço Que existia Que existiu Junto Perto do mar E que Nesta altura Nesta fase O mar já tinha Erodido Já tinha Levado Boa parte Da falésia Enfim Desta Pouco alta falésia E E tinha Praticamente Deixado No limite Da praia Isto Nos anos Quarenta Houve uma fase De Digamos De ataque Ao mar À terra Por parte do mar Com alguns Algumas Tempestades Bastante fortes E o poço Que ficava A alguns metros Da praia Ficou Praticamente Na praia E atualmente Já caiu Este poço Manteve-se Estas duas Crianças Calistão Não sei se tu Conheces Alguma delas Uma delas Sou eu A mais pequena Tenho memória Ainda de brincar Naquele poço Que já não era Um poço Era apenas Uma ruína Não tinha Qualquer vestígio De água Sequer O outro É o Felipe E E E portanto Esse poço Tinha já sido Abandonado Há muito tempo A partir do momento Que o mar Chegou ali Ele ficou Inviabilizado Entretanto Foi construído Um outro poço Lá atrás Na fotografia Da esquerda Vê-se Que Vê-se A pequena casa Que tinha Esse poço Essa casa Também já foi Demolida Enquanto que Mas essa casa Esteve ali Portanto Esta fotografia Data Meados dos anos 80 82 Por aí Já de 82 Início dos anos 80 Pois tinha Uns 5 anos E E está aqui Aproveito Para ler aqui Os Também tinha Também tinha uma horta Da qual falámos Numa Das últimas Emissões É verdade Aqui O Caguincha Incha Santos Que por acaso É o autor Do genérico Deste podcast Diz que a avó Beu água Desse poço E que a água Era boa Bom Bom Enfim Ela era Consumida Por o farol Mas eu Sempre ouvi dizer Eu confesso Que nunca bebi água Penso eu Que nunca bebi Nem mesmo em criança Eu em criança Eu muitas vezes lá Mas penso que nunca Bebi água Mas Aquela água ali Não podia deixar de ser Um pouco Um pouco ou muito Salobra Salobra Mas a verdade é que É que o farol Se abastecia daquela água Não deste Evidentemente Inicialmente Deste Deste poço Cujas ruínas Estamos a ver E depois do poço Que estava lá Mais atrás E cuja E cuja casa Nós podemos Daqui a observar A parte superior E esse poço Que estava lá Mais atrás Ainda durou Até a que altura Durou até Há relativamente Pouco tempo Depois Na outra fotografia Nós vemos Lá atrás também O parte Do farol Sim Do farol Portanto São coisas Que vão mudando Ora bem Esta fotografia Mostra exatamente Essa distância Que vem Entre o farol Isto é uma fotografia Recente Claro Da 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 A fotografia aérea Da terceira dimensão Que é Do O autor É Duarte Fernandes Pinto Ele costuma Fazer fotografia aérea Ele próprio voa E Até já me cedeu Algumas fotografias Esta Concretamente Ele Até na online E Mas pronto E tomámos a liberdade De aqui a utilizar Vemos que É uma grande Enfim Hoje em dia A distância É curta Na medida em que Grande parte das pessoas Que lá vão Vão de carro Também há quem Passei Mas pronto Vê-se que Que é uma distância Significativa E que Nos anos Há Há umas décadas Atrás Era uma distância Muito mais significativa Sobretudo Porque se tinham Que vencer Os areais E os médios E principalmente Um médio Bastante alto Antes de lá chegar Muito bem E Continuamos Entretanto Eu posso dizer-te Que O farol Teve Teve telefone Logo que Houve aqui Ligações telefónicas Em mil fontes Teve Teve a sua Ligação telefónica Nos anos Nos anos 40 Ainda E Foi E era o número 2 Era o telefone O número 2 Porque a estação dos Correios Estava o telefone número 1 É precisamente isso Portanto Foi o primeiro A primeira casa Que teve telefone E isso era importante Até por uma questão De segurança Porque o faroleiro Frequentemente Era a primeira pessoa Que dava alarme Quando havia Problemas Problemas Na barra Principalmente Quando esses problemas Ocorriam de noite Porque ele conseguia Como estava próximo Conseguia ver A via Na altura Também Na zona Da Barbacão Ou do Passei Como lhe chamávamos Ainda no meu tempo Havia também Um sino Que permitia Dar o alarme Para o salva-vidas sair Mas aqui Neste caso Portanto O telefone Foi uma ligação Que foi feita Logo que foi possível Mais tarde Foi Ah E naturalmente O combustível Que este Que este Que este farolinho Que utilizava Aeropetróleo Até que Chegou a altura Da 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 Indergia O combustível Para a iluminação Para a iluminação E para o serviço Mesmo da casa O senhor Martinho Por acaso Recordo-me Que tinha um Aerogerador Que lhe permitia Carregar uma bateria Que ele utilizava Para ouvir A telefonia Portanto Aquilo que se chamam As energias do futuro Em 1940 Pois Ele tinha lá Um gerador Lembro-me bem Desse gerador Com que ele Carregava a bateria Muito bem E Avançamos Para sul O que é que vemos Nesta imagem? Vemos aqui Uma Um promenor Do Cabo Sardão Verificamos Que é uma Uma costa Rochosa Alcantilada Portanto Vemos que Estas falésias Têm aqui Cerca de 60 metros De altura Portanto Falésias muito altas De rocha escura Xisto e grauvaque Sobretudo Portanto Depois coberta Com uma Fina camada De areias E Enfim E argilas Portanto Esta imagem Serve exatamente Para ver O tipo de Paisagem Que era aqui Na costa Temos aqui Mais uma Fotografia Da Terceira Dimensão Que é Do Duarte Fernandes Pinto Que mostra A charneca Isto é Toda a planície Que envolve O cabo Que está Limítrofe Do cabo Sardão Vemos o cabo Vemos o cabo Vemos o farol Vemos atrás Uma aldeia Que é a aldeia Do cavaleiro E depois Vemos Uma planície Mas se calhar Convém realçar Que Antes A aldeia do cavaleiro Para já É uma aldeia Que se desenvolveu Já no século XX Precisamente A aldeia do cavaleiro Era na altura Em que foi construído O farol O farol Foi construído Em 1915 Ou melhor Foi aberto Foi Começou a iluminar A costa Em 1915 Em abril 1915 E E a aldeia Nessa altura Não existia Existia uma Existia um monte Que era o monte Do cavaleiro Este nome é até curioso Porque Ele possivelmente Relaciona-se ainda Com o velho Com o velho problema Dos corsários Que nós já em tempos Falámos aqui Havia vigilantes Havia vigias Sentinelas Que eram postadas Que eram colocadas Na costa Ao longo da costa Em sítios propícios E ali havia também Um vigilante Um vigia Esse vigia Tinha um cavalo Que lhe permitia Sempre que via Velas Que podiam ser suspeitas Velas de barcos Que podiam ser suspeitas Ele montava o cavalo E ia avisar Ia avisar Quem devia avisar Avisar naturalmente Moradores E avisar possivelmente A própria vila De Aldemira Esse nome Vigia do cavaleiro Ainda aparece Em fontes documentais Do século XIX Da primeira metade Do século XIX E creio que depois A partir daí É que desapareceu A palavra vigia E passou apenas A existir cavaleiro A palavra cavaleiro Mas portanto Inicialmente Esta zona chamava-se Vigia do cavaleiro Sendo que a vigia Do cavaleiro Ficava numa área Muito mais vasta Que era o sardão O sardão Era não só Esta parte do cabo Como também Toda uma propriedade Da charneca Que ia até A própria Entrada da barca Entrada da barca O porto Da entrada da barca Na Zambojeira Chamava-se Até há relativamente Pouco tempo Também Sardão Portanto Sardão É um topónimo Mais vasto Ali naquela Naquela área A chamar a atenção Além disto Para o facto De Toda esta zona Além de Muito pouco povoada No princípio Do século XX Portanto Na altura em que O farol foi construído Era uma zona Que tinha Muito arnosa Não tinha estradas E portanto Nada que se pareça Com aquilo que nós Agora aqui vemos Que vemos de facto Uma aldeia Vemos Povoamento disperso Vemos Sinal da agricultura Enfim Em 1915 Isso era tudo Muito mais A paisagem Era muito diferente Isto é claramente Uma paisagem Muito humanizada Já E de facto A inexistência De transportes Fazia com que fosse Muito difícil Alguém Enfim Ir àquela zona A não ser Que pretendesse ir E teria que usar Naturalmente Um animal Um cavalo Portanto O farol Quando ali foi construído Estava isolado Praticamente Era praticamente Isolado E não tinha E portanto E foi construído Num sítio Sem coisa nenhuma Mas já agora Há pouco Falámos Do aumento Da atividade Da navegação E do aumento Da importância Económica E aquilo que motivou Os planos De alumiamento Da costa Mas houve também Casos concretos Que Podem ter dado Um empurrão Para a concretização Desses planos Sim Naufrágio Por exemplo Pouco antes Em 1912 Um navio italiano Que navegava ao largo Acabou por Dar à costa Despedaçar-se Contra Contra os Contra os Ruxedos E grande parte Da população Morreu Da tripulação Portanto Era um navio Carregado de madeira Um navio Que naturalmente Fazia parte Dessas 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 Desses caminhos Dessas rotas De navegação Que eram utilizados Na altura Ao longo Da costa Aqui podemos ver Um postal Da comemoração Dos 100 anos Do farol Do Sardão E queres dizer Alguma coisa Sobre isto Sobre estas Estas comemorações O farol Do Sardão Fez portanto 100 anos Em 2015 Em 2015 E nessa altura Houve umas comemorações Do Enfim Do 100º Aniversário Foi uma comemoração Que foi Inserida No Dia No Dia Internacional Dos Monumentos Dos Sítios Foi uma Co-organização Da Câmara Ao rever Também Da Autoridade Marítima Nacional Portanto Teve Uma série De entidades Colaborarem Algumas Teve Atividades Durante Essas comemorações Tiveram Atividades Durante Dos dias 15 Ao dia 18 De abril E Envolveram Visitas Guiadas É preciso Assinalar Que hoje em dia Também Há Visitas Guiadas Ainda Salve As quartas Fejas Isto é uma Aguarela É uma Aguarela Na altura Fez uma Exposição Também Importante Uma Uma pintora Uma artista Britânica Chamada Jacqueline Atkinson Espero Se Jacqueline Estiver A ouvir Que não Repare Se a cidade Não estiver Muito provavelmente Poderá estar No futuro Isto é uma emissão Indireta Mas é também Uma gravação Que depois Fica disponível Então Jacqueline Atkinson Que é uma Excelente artista E aguarilista Ela fez Vários Postais Inclusive E publicou Também já Um livro Com Aguarelas Aqui da região E esta É uma Aguarela Em que ela De facto Contribuiu Na altura Em que Foram feitas As comemorações Eu próprio Também lá estive E agora Aqui temos Uma Uma figura Uma pessoa Um protagonista Pois Na passagem Do século XIX Para o XX Havia ainda Muito o que fazer Aqui nesta costa Havia Havia a norte O farol do Cabo de Sines E a sul O farol do Cabo de São Vicente No meio Havia este Farolinho Aqui de Mil Fontes Que só servia Aqui para o Movimento da Barra E portanto Grande parte Da costa Continuava Como se viu Continuava Às escuras Nesta altura Nesta altura Por meio Está ao serviço O almirante Chulo Xavier Que era um Oficial Que Que tinha Formação De engenheiro De engenheiro E hidrógrafo E que E que E logrou Um plano Também Sob esse plano Dentro desse plano O contexto desse plano Foi de facto Construído Pouco depois O O farol Do Cabo Sardão Na altura Chamava-se também Farol Do Farol Do Cavaleiro As pessoas aqui Sempre chamaram Sobretudo Farol do Cavaleiro Porque Aquela ponta Era mais a ponta Do Cavaleiro Enfim O Sardão Era um topónio Mais abrangente Mas especificamente Ali era mais o Cavaleiro Havia ali o monte Do Cavaleiro A 20 de junho De 1912 O jornal Rio Mira Noticiava Sob o título No farol Da ponta Do Cavaleiro Precisamente Era chegado Ao admira O contra-almirante Schultz Xavier Que vemos aqui Precisamente Ele esteve cá Esteve cá A fazer O trabalho De prospeção E de escolha Inclusive Do próprio sítio Mas estes faróis Já tinham algumas Especificidades técnicas Avançadas Tinham Isto Ao longo do século XVIII Há toda uma evolução Tecnológica Nas próprias Óticas Nas lentes Mas antes de irmos Às lentes Se calhar Interpretávamos Esta imagem Que acabei De colocar aqui Portanto Há bocado Como já aqui Salientámos Que os faróis Ficavam isolados Das populações O farol do Sardão Ficava Bem mais isolado Que o farolinho De mil fontes Sim Mas a sua construção Foi significativa Tinha uma dimensão significativa Mas aqueles materiais Não existiam ali Aliás Não existia ali nada Nem a pedra Nem aquele tipo de pedra Nem a cal Para a alvenaria E portanto Todos esses materiais Tiveram que ser Transportados Para cá E sendo que também Não havia estradas Então o que é que foi feito Os materiais Foram transportados Salveiro do Porto de Lisboa Para 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 o Rio Mira E de barco Portanto Os barcos Trazeram os materiais Entraram Entraram no Rio Mira Por Vila Nova de Mil Fontes Subiram ao Rio Até um sítio Chamado Cuba Essa Cuba É um sítio Onde Onde desagua O ribeiro Que vem de Valdem Gomes Esse ribeiro Vai desaguar Aquele sítio Chamado Cuba Que é um monte Também com esse nome Que ali existe E E depois Os barcos Descarregaram ali Os materiais Os materiais Foram colocados Em cima de carretas Puxadas por Por vacas Por bois E as carretas Vieram Pelos caminhos Arenosos Lentamente Até o sítio Onde Onde foi construído O farol O farol Portanto Cá temos Mais uma vez A presença Do mar E do rio Quando era necessário Transportar mercadorias Do exterior Para o interior Para cá Portanto E ali como não havia Pontos de desembarque Naquela costa Não Ali era impossível A forma Mais prática Podemos dizer Mais prática De chegar o mais perto possível Era a única forma Foi via A rio Mira Era a única forma Podia haver Nessa altura Já havia caminhos de ferro Mas o caminho de ferro Passava longe A estação de Audemira Era em Lusianes Portanto Era longe Transportar Nessa distância toda Até Desde a estação de Lusianes Até Até ao Sardão Era de facto Uma A por cima Tinha que atravessar o rio É como se pode ver aqui Nesta fotografia E é um farol Que muito provavelmente Quem nos está a ver Quem nos vai ver As pessoas aqui da zona Conhecem bem este edifício Quem é que não foi já Ali Ao Capo Sardão É um edifício De uma dimensão significativa E portanto Ainda É um edifício De dimensão significativa Portanto Construído com materiais Que não havia cá Reparem que todas aquelas Cornijas As platibandas E convém especificar Esses termos Cornijas São Aquelas Aqueles Aqueles frisos Que estão Junto à platibanda As próprias Cunhais Aquelas pilastras Nos cantos Os embasamentos Por baixo As ombrejas das portas Tudo isso É em pedra Portanto É uma pedra Que não existe aqui Que foi transportada Para cá E claro E o edifício É feito É alvenaria Também É alvenaria De pedra Todas aquelas paredes E este farol Já era equipado Com uma tecnologia De lentes Que começámos a falar Ainda agora Há pouco Há minutos Que eram Umas lentes Que eram consideradas Bastante mais eficientes Que tinham o nome Que era Se tu Souberes pronunciar Em francês O teu francês Deve ser melhor que o meu Pois eram as lentes De Ferranel 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 Eram lentes Que Ou Fresnel Pois Fresnel Se ler assim Portuguesadamente Mas eu confesso Que as primeiras vezes Li Fresnel Mas depois Lá 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 Até em conversa Um com o outro Lá conseguimos Arranjar Um francês Mais adequado Para ler a palavra O Ferranel O Ferranel Era um físico Que já foram Aqui aplicadas Na altura Quando foi construído O Ferranel Era também Em Petróleo Como o Ferranel Foi inaugurado Na altura em que Portugal entrou na guerra Recordem-se que Em 1915 Portugal entrou Um ano O comércio marítimo Parou E o que acontece É que Funcionando a petróleo O farol O petróleo Passou a ser Um produto Um produto Enfim Raro Porque não podíamos Importá-lo O país não podia Importá-lo E nessa altura Enfim Houve cenas De contrabando De petróleo E Assim umas candongas Mas Aliás na segunda guerra Mundial Aconteceu o mesmo Também Houve carência Desses produtos Que eram importados E Também nessa altura O petróleo Passou a ser Um produto Caro E raro E caro E portanto Onde havia Havia sempre Uma tendência Que algo fosse Desviado Para se fazer Um comércio Um mercado Um pequeno mercado negro E como é que eram Portanto Estes faróis Tinham um alcance Determinado Tanto o farol de Sines Como o farol de Sardão Tinham um alcance Determinado E qual era a estratégia De No fundo De cobertura Da costa Eles tinham um alcance Determinado Que ficava isolado Confinado A esse Raio Ou havia Uma Uma intenção De ligar Os alcances Dos Dos faróis Portanto Completando assim A cobertura Da costa Era precisamente isso Cada farol Cobria A parte Da costa Até ao ponto Em que o farol Seguinte Cobria também Essa parte Havia ali Um Pequeno Uma pequena Parte da costa Que era coberta Por os dois Mas portanto Cada farol Podemos dizer assim Tinha a responsabilidade De cobrir Uma porção De costa E Portanto Cada farol Tinha o seu alcance Uns mais Outros menos Portanto havia faróis De diversas ordens Conforme a sua categoria Em termos de alcance A questão das ordens Dos faróis Portanto Tínhamos faróis De Pelo menos Quando sei De primeira Até quinta ordem Não sei se haveria Até mais Até quinta ordem E dependia Portanto Aqui o farolinho De mil fontes Era de quinta ordem Mas este farol Na altura em que foi construído Se não estou enganado Era de segunda ordem Pelo menos De terceira era O de sinos Seria então De segunda ordem Sim Mas inicialmente Também possivelmente Terceira ordem Eu agora Não posso garantir Esses pormenores Porque A memória não me ajuda Mas Mas portanto Não eram faróis De primeira ordem Mas eram faróis Importantes Os faróis Frequentemente Também tinham Sinais acústicos Sinais sonoros Que permitiam 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 Que em dias Ou noites De noveiro Os marinheiros Pudessem ouvir Também As sirenes Dos faróis Portanto Era um complemento Dos sinais luminosos E cada farol Tinha a sua Tinha a sua característica Em termos Em termos Sinais O farol Do cabo Sardão Tinha Tinha e tem A seguinte característica Dá três Clarões Depois Seguidos Depois Para durante Quinze segundos Depois mais Três clarões Luz branca Sempre luz branca E Enfim Aqui em Mil Fontes É possível ver É possível ver Se este farol Em alguns sítios Em noites de lua nova Se nós formos Para alguns sítios Por exemplo Na ponta do farolinho Do farol de Mil Fontes Nós olhamos para sul E vemos Claramente O farol Do cabo Sardão Com esses três Com esses três Clarões Seguidos E depois Com uma paragem Portanto Cada farol Tem o seu tipo de sinais Uns têm três clarões Outros têm dois Enfim Depende Portanto do farol E isso também é uma forma Dos marinheiros À noite Poderem saber Em que zona é que estão Porque reconhecem O farol Que está No fundo Tem um código associado Sim Aqui o Marco Diz que É morador Ali na zona Dos coitos E diz que dali Se avista Sim Tenho memória Talvez É alturas Em que a vila Era mais pequena E menos Iluminada Tínhamos melhor Essa percepção Da presença Daquele farol Agora nesta fotografia Há pouco vimos A fotografia Do lado Da torre Onde está o farol Então eu Podia Que é curiosamente Do lado Eu podia depois voltar Se for possível Então vamos lá Ora cá estamos Era a fotografia Onde estávamos Então Quando nós chegamos Ao farol Isto é o que nós vemos É o que vemos E portanto O que vemos É o seguinte Vemos um edifício Vemos um edifício Constituído por Três corpos Simétricos Portanto Um central Um bocado maior Um bocadinho maior Mais alto E dois laterais Portanto Com uma simetria Muito clara E aí vemos Adiante Uma torre Uma torre Com o farol Em cima Isto é o que nós vemos Quando lá chegamos Portanto A primeira coisa Que nos apercebemos É que a torre do farol Não está do lado do mar Mas está do lado De quem chega de terra Ora Passa por favor Para vermos O seguinte O que é Pode parecer estranho E é estranho De facto Isto é então A vista Do lado do mar Isto é a vista Do lado do mar Nós estamos a ver Os mesmos Três corpos Portanto Esta mesma simetria E estamos a ver Por trás O farol O que acontece É que Na altura Isto deve ter dado Um bocado Deve ter dado Um bocado de conversa E enfim Alguma Irritação Mas o que aconteceu Foi o seguinte O projeto Do farol Do Cabo Sardão Tem os seus alçados Devidamente orientados Mas dois dos alçados Não estão orientados Não dizem alçado norte Alçado sul Esses do norte e sul Até dizem Mas o alçado poente E nascente Não diz O alçado nascente Diz alçado Perdão O alçado poente Diz alçado principal Que era o alçado Que deveria ser O alçado do mar Para o lado do mar O alçado O alçado do outro lado Diz alçado posterior O que é que acontece Mas essa não foi a interpretação Isto para os engenheiros Da marinha Era claro O alçado principal É aquele que está Do lado do mar Para o empreiteiro De Sequeiro Que foi o empreiteiro Que ficou com a obra Para ele O alçado principal Era o que dizia Para o caminho Para a estrada Para a estrada Porque o alçado posterior O alçado posterior Para ele Era Enfim Era o alçado Era o alçado Que saia para a barroca Não era E então o que acontece É que o homem Virou o projeto ao contrário 180 graus E portanto O alçado principal Que devia ter ficado Para o lado do mar Ficou para o lado da terra Portanto pode-se dizer Que foi construído ao contrário Foi construído ao contrário Na altura Eu ainda cheguei a ver Os projetos O projeto Que tinha várias plantas E alguém escreveu Num destes Num destes alçados No alçado principal Que é o que tem Que é o que tem A torre Alguém escreveu À mão assim A lápis Aqui é o mar E eu imagino O engenheiro Da marinha Muito irritado A falar Com o O empreiteiro Que construiu A dizer Que aqui é o mar Não é do outro lado É claro Pode dizer-se assim Até aí O que é que aconteceu depois Bom Não aconteceu nada de especial Por um motivo É que A torre É suficientemente alta E sobrepuja Quer dizer Enxede O alto Do corpo principal Do corpo do meio Que é o principal Continua a conseguir desenhar A função Continua a conseguir Desempenhar a função Portanto Apesar de ter sido Construído ao contrário Apesar de se ter Naturalmente Provocado Irritações E confusão Na altura Entre os engenheiros Da marinha E o empreiteiro Que fez a construção A verdade é que Eram duas culturas Diferentes Que lhe se opunham A cultura do engenheiro Da marinha Para que o mar E o empreiteiro E o empreiteiro De sequeiro Para quem A porta principal Só pode ser Só pode ser Do lado do caminho Do lado da estrada Ou do lado da rua Não pode ser Não pode ser Para a barroca do mar Portanto Foi essa E isto também Teve a ver Com outra coisa É que O facto De não haver Caminhos Não haver Transportes fáceis Quem viesse cá Alguém Algum engenheiro Da marinha Diria que Ir ao Ademira Depois de lá Ir a cavalo Ou de carroça A obra Foi iniciada E concluída E durante aquele período Tinha que vir aqui Alguém Para fazer a vigilância Para fazer a fiscalização E não deve ter vindo Ninguém Fazer a fiscalização Quando cá chegaram A obra Estava acabada Estava acabada E não veio ninguém Porque era difícil vir Não era facilmente No entanto É de notar É de alguma forma Surpreendente Que dado Ao isolamento Da zona Sem qualquer Via de comunicação A forma Como os materiais Foram transportados Para ali E os meios Disponíveis Naquela época É de notar A qualidade Da construção E a robustez Da construção Portanto Apesar do empreiteiro Ter feito essa Mas sabia trabalhar Mas sabia Trabalhar Era um empreiteiro De sequeiro Mas sabia trabalhar Ele utilizou os materiais De forma Que Enfim Criteriosa Ele aliás Tinha O projeto Consigo Ele só não O orientou Foi bem Mas tinha o projeto Consigo Nós Nós vemos aqui Neste caso A torre Que está Portanto Está Por trás Do farol Devia estar Do outro lado Vemos a torre A torre tem Uma As pessoas Que lá vão visitar Costumam ir lá Acima Ao farol Ou ao farol Propriamente dito Que fica na parte superior Como se vê Aquela parte Vermelha Com o vidro E há uma escada Uma escada Estritinha Com uma Com um corrimão Em metal amarelo É pena não termos aqui Uma fotografia do interior É verdade Embora Pronto Como Como disseste É possível ir lá E visitar Eu creio que neste momento Estão a fazer visitas Às quartas-feiras Eu pessoalmente Já lá fui muitas vezes Quer guiando visitas Quer E tu falavas então Num corrimão Que está lá dentro Que é um corrimão em latão Em latão Amarelo Sempre muito polido Sempre muito amarelinho Sempre muito brilhante Eu recordo-me Que nas primeiras visitas Que lá fui Já há uns anos largos Os faroleiros Faziam-nos sempre Grandes Grandes Recomendações Para que ninguém As pessoas que subiam Essa escada Para que ninguém E metesse a mão No corrimão Era assim um pouco estranho Não meter a mão No corrimão Mas era isso Que nos pediam Porquê? Porque a partir do momento Em que se metia a mão No corrimão O corrimão Depois a seguir Oxidava E tinha que ser De novo Muito bem polido E tudo aquilo Era um problema E lembro-me Até uma vez Um conflito que houve Por causa dessa questão Da mão no corrimão Quando alguém Mesmo depois Das recomendações Se distraiu Se esqueceu E meteu a mão No corrimão Ora bem O que nós vemos aqui É de facto A fachada O corpo central Que diz para Que neste momento Diz para o mar Diz para o mar E tem sobre a porta O azulejo Com a identificação Do farol Farol do Cabo Sardão Esta identificação Devia estar Do outro lado Devia estar Do lado do caminho Está virado para o mar Para o mar Portanto Está mais uma Das provas De que O farol Foi construído Ao contrário Enfim Hoje em dia Isto não tem Rigorosamente Importância nenhuma Aliás nunca teve Mas 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 é uma curiosidade Mas é uma curiosidade Que tem esta Tem esta Tem esta Explicação O isolamento Da região O isolamento Total Não havia fiscalização Pagando obra Que se estava aqui A realizar Porque isto era isolado Não havia estradas Não havia Formas De chegar aqui A não ser A cavalo De carroça Enfim Mesmo assim Era preciso contratar Alguém Era preciso Portanto Tudo era difícil E por outro lado Portanto O isolamento Por um lado E por outro lado A existência De duas culturas Que de repente Ficaram frente a frente A cultura De quem tinha feito Projetado O edifício Do farol O engenheiro da marinha E por outro lado O construtor Que construiu Efetivamente O edifício O empreiteiro Existem registros Da construção Deste Existem Eu ainda cheguei Para tentar perceber Qual foi A quantidade De mão de obra Usada Existem registros Eu há uns anos Largos Consultei Alguns registros Na direcção De faróis Este Por exemplo O projeto Estava lá Mas quando foi Da Das comemorações Do centésimo Aniversário Eu ainda contactei Porque estava Tinham-me contactado A mim para ir fazer Uma palestra No farol Num dos dias E eu ainda quis Ter acesso A esses registros Para tirar-me As cópias E contactei Contactei para lá E eles disseram Que não encontravam Esses projetos Esse projeto Que eu Que eu Que eu Procurava Não sei Se houve Alguma alteração Se houve Isto muitas vezes Quando se mudam Os arquivos Há papéis A minha pergunta Era no fundo Para perceber Se Que tipo de mão de obra É que foi usada Se foi Mão de obra Local Se vê alguma equipa Especializada Vê gente de fora Gente de fora Para além do empreiteiro Obviamente Vê gente de fora Vê Algumas pessoas É possível Que tivessem contratado Algumas pessoas Aqui Das pessoas Para fazerem Trabalhos Não qualificados Mas vieram Mas sendo que Não morava ali Ninguém Pois Morava muito Pouca gente ali Era uma ou duas Pessoas que moravam No monte Do cavaleiro Depois mais uma Outra pessoa lá Uns quilómetros Mais adiante Portanto era Muito pouca gente Mas mesmo que tivessem Contratado uma ou outra Pessoa por ali Eles de facto Trouxeram em pedreiros Portanto trouxeram Pessoas que podiam Que podiam fazer a obra Aliás Há notícias sobre Um dos Uma das pessoas Que esteve a dirigir a obra Que era de fora E andava por ali Provavelmente no domingo Quando a obra estava parada Ele andava ali para a falésia E caiu da falésia abaixo E morreu Portanto Era um homem Que estava muito habituado Provavelmente Enfim A sítios Que não tinham Aquelas Aquelas falésias Tão altas E tão Traiçoeiras Acabou Provavelmente Por escorregar E ir para lá Abaixo Eu não sei Se queres fazer Mais algum comentário Esta emissão Penso que foi um bocadinho Mais curta Do que as anteriores A ideia era Perceber Como é que se desenvolveu Aqui o dito Alumeamento Da costa Em que contexto É que isso É que isso Se desenvolveu No fundo Mais uma vez Identificamos aqui Penso eu Uma Parece-me a mim Uma Uma tendência De Uma certa discrepância Relativamente ao tempo Em que as coisas Estavam a acontecer No resto da Europa E aqui Em Portugal Era principalmente Vamos lá ver Os faróis Começaram a ser Construídos Já No Portanto Na segunda metade Do século XIX Pois pelo menos Sendo que este Farol em questão Já foi no século XX Pois Precisamente Os planos Os planos De alumiamento São do século XIX Da segunda metade Do século XIX Portanto são tardios Tendo em conta O que se passava lá fora Lá fora Não em todo o lado Estamos a falar Lá fora Na Europa Mais avançada Que era o caso Da Europa Do Norte De Inglaterra Da Alemanha Da Alemanha Desses países assim Porque Enfim Em outros lugares Naturalmente O alumiamento Estaria também atrasado Como cá em Portugal Mas Depois Já agora Só dizer que este farol Naturalmente De início Era Era petróleo E durante décadas Foi a petróleo Mas Logo que houve possibilidades Passou a ser Elétrico Inicialmente Teve um Gerador E posteriormente Foi ligado À rede De eletricidade Eu vou só Regressar a esta fotografia Um bocado Para perceber Isto que nós Acabámos de falar É a data Da construção Do farol de Sines Do farol de Sardão E do farolim De Mil Fontes Não sei se tens mais Algum Algum Comentário Que queiras Acrescentar Se houver Alguma questão Que eu possa responder Não 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 temos Não temos aqui Questões São questões Não temos agora Mas é claro que Há pessoas Que acabam por ver isto Mais tarde E que podem Aproveito para dizer Podem colocar Essas questões E depois nós Aproveitamos para responder Na No início Da emissão Seguinte As questões Podem ser colocadas Na própria Caixa de comentários Do vídeo Que fica Disponível Após Aqui o encerramento Do direto Isto é um assunto Os faróis É um assunto Muito específico E Ele Este tema É um tema Complementar Daquilo que nós Já tratámos aqui Que foi A questão Da navegação Navegação Que quer dizer Da pesca E sobretudo Da navegação comercial Dos navios Passavam aí Na costa E que entravam Eventualmente Aqui no Rio Mira Mas Claro que isto É um assunto Que é Muito específico Eu queria Só dizer Que hoje em dia Por exemplo O farol Do Cabo Sardão É um edifício Que É considerado Já um monumento Um edifício Que tem Características De monumento Ele é Muito diferente Todas as outras Casas Que foram Construídas Ali naquela zona É um tipo De arquitetura Oficial Estatal Com determinadas Características E portanto Hoje em dia Ele é Ele é visitável Como disse Eu suponho que Às quartas-feiras Não posso garantir Isso é uma questão De quem quiser visitar É uma questão De contactar o farol Eu não sei Se os faroleiros Neste momento Estão habilitados A contar Todas estas histórias Que eu aqui conto Mas contam De certeza Outras Com muito mais competência Do que eu Sobretudo A questão relacionada Com os aspectos técnicos Do farol Uma das Coisas Que se faz Normalmente Além de se entrar Entra-se normalmente Numa Digamos Numa grande Sala de entrada Onde estão expostas Até algumas peças E depois Digamos O prato De resistência É La pièce De résistance Perdão La pièce De résistance É É É Subida À torre À torre Onde O faroleiro Normalmente Explica Como funciona Como funciona O aparelho De iluminação Muito bem Bom E esta Foi então Mais uma emissão De história Do Admira Livre Podcast Vamos continuar Com as emissões De história E vamos À mistura Colocando aqui Outras emissões Que já são Habituais No Admira Livre Podcast Com Às vezes Com mais frequência A frequência Às vezes Quando é Maior Significa Que Aqui o animador Está de férias Quando é Menor Significa Que o volume De trabalho É maior E portanto Não há tanta Disponibilidade Para fazer o podcast Arrastamento A agradecer A todos Aqueles Que iram ver Os que Aproveitaram E tiveram Connosco Em direto E uma Boa noite A todos Vou então Voltar a passar O nosso Genérico Amém Admir da Weave Podcast